galera é o seguinte hoje viemos com outro sedã um sedã também que já pediram aqui no canal acho que é mais inspirado pelos povos brasileiros, acredito que em 2024 vai chegar no mercado brasileiro também, é Chin Plus Chin Plus, a galera aí no Brasil fala Chin Plus, mas em mandarim a gente, o QI, a gente fala Chi, então é Chin Plus em primeira dinastia chinesa vocês vão reparar que esse carro tá sujo, tem algumas coisas dentro, esse carro em específico é de uma amiga da Sushizinha então ela emprestou pra gente o carro, pra gente gravar, então assim, ela não sabia o que a gente ia fazer com o carro e a gente tentou achar uns lugares aqui pra lavar o carro, pra poder dar uma arrumada, mas a gente não achou então mesmo assim a gente vai fazer o vídeo, porque o importante é mostrar o carro, as tecnologias que ele entrega e lembrando, esse modelo de carro aqui, ele é 2021, tá? então, isso é legal pra vocês verem aí no Brasil, a evolução dos carros que tiveram aqui na China então, esse carro, vocês vão ver que ele não é tão tecnológico, mas ele já entrega algumas coisas bem interessantes esse Chin Plus, a verdade, é um, aquela de básico, a gente vai mostrar desse de fora pra dentro, pra vocês, tá bom? e tem um detalhe, hein, antes que a gente esqueça, esse carro, ele não é 100% elétrico, tá? lá, é híbrido ele é híbrido, isso que era uma coisa que eu queria falar, e por isso que ele leva aqui, ó, se vocês forem ver, ó DMI, todo carro que você vê DMI, você já sabe que ele é híbrido, né? sim, sim, a verdade é que o Chin Plus tem outra versão, é 100% elétrico também mas aqui na China, eu acredito, no Brasil, vai ser também o híbrido mais vendido o híbrido vai ser mais vendido pelo custo-benefício que ele tem, né? sim ele entrega também uma autonomia muito boa, porque ele mistura os dois, né, combustíveis, né? você tem tanto elétrico quanto combustão mesmo, né? gasolina, ou enfim, álcool, não sei qual que é o modelo que vai pro Brasil a velocidade, o máximo consegue chegar, mas também, esse, se eu não me engano, é 180% é, esse ele corre um pouco mais por conta do combustível também, né? quando você tá operando com a gasolina, é óbvio que o seu, o empuxo do carro, né? é bem maior, o torque aumenta, né? por conta da impulsão, da queima da gasolina e tudo mais e é isso, vamos mostrar o carro? vamos mostrar um pouquinho da frente vamos lá essa é a frente do Chin Plus se vocês repararem, o logo da BYD tá diferente aqui, né? um Chin, esse é escrito Chin Chin tá vendo só, gente? Olha que interessante no Brasil, geralmente vocês vão ver aí com o BYD mesmo, né? o BYD aqui não, olha que legal antigamente eles colocaram realmente o nome do carro como emblema, ó, até a roda, ó para barro, para barro tá bem barrado mesmo, né? olha, tá sujo esse carro, meu Deus do céu mas enfim gente, olha que incrível mesmo sendo um carro de 2021 ele já tem muita tecnologia ele já entrega aqui para você faróis de LED, né? é 2023 também, é a mesma aparência é a mesma aparência, né? é a mesma tamanho, é a mesma aparência não mudou muito é, o design, ele é bem parecido com os outros, tá? ele não mudou nada de design, tá? ele segue o mesmo design porém, com mais tecnologias vocês vão ver na parte interna também esse modelo ele leva como roda aro 17 215 por 55 215 por 55 pneu freio a disco só que o freio a disco aqui é comum não é Brembo, não é nenhuma marca muito muito high-end é realmente comum mas, poxa ter nas quatro rodas, né? freio a disco para mim, eu sempre tive carro né? velho, eu nunca tive eu nunca tive pinça de freio na traseira eu acho muito interessante o Xizinha já estudou as medidas como sempre, né? porque ela é a garota das medidas por favor, Xizinha quais são as medidas desse carro? bem parecida do que a Outer Luxe, né? é o comprimento 4.8 metros certo 1.83 1.83 1.50 1.50 é um carrinho um pouquinho mais alto, né? mas ele lembra realmente o Xpeng que a gente gravou no último vídeo se vocês não assistiram ainda clica aqui em cima, né? para assistir o Xpeng também foi um carro bem pedido bem legal também com muita tecnologia mas olha esse carro aqui também é bem bonito, hein? por ser um carro um pouquinho mais antigo não é tão antigo mas ele já entrega muita coisa legal, né? eu, pelo menos design realmente ele é igualzinho os modelos que estão na loja, né? os novos é, igual eu já falei é, a mesma carroceria, né? muito bonito esse é o carregador elétrico, né? abre aí para a gente acho que é só clicar aí, ó apertou esse não tem muita frescura esse daí é na mão mesmo, ó abriu esse é o carregador devagar esse é só o devagar que tem, né? só o devagar e bonito, eu acho que não tem duas opções não tem é, exatamente eu reparei isso ele só tem aquele carregador comum da residência mesmo que a gente vai mostrar para vocês depois aqui o carregador dele, né? mas do outro lado tem o que? a mesma coisa só que o que? para carregar para a gente é, acho que aqui é só aqui também, ó isso aqui é gasolina, né? gasolina, isso sem, sem muita frescura também você abre aqui na mão não tem tecnologia para abrir mas é legal ver a evolução desses carros, né? por conta disso também, óbvio, né? esse é muito mais barato para você ver ele tem uma versão mais caro superior mas precisa pagar mais de 20 mil por mimbi mas com 360 graus aquela câmera, né? e aí com sensor na frente sensor atrás depois 100% carregado só esse elétrico e consegue chegar a 120 km porque esse só consegue chegar a 55 km esse é o básico ah, esse é o básico esse não é o high-end então esse daqui chega quanto de autonomia carregado com a bateria? 55 km 55 esse é bem bem ruimzinho né? esse é bem ruimzinho mesmo o Sushizinha vai abrir aqui para a gente o porta-malas agora para a gente dar um overview aí olha aqui, ó Build Your Dreams, hein? esse está escrito realmente Build Your Dreams abre aí o porta-malas vamos dar uma olhada lembrou mesmo esse carro realmente foi uma evolução mesmo muito grande galera olha esse porta-malas que grande que grandão olha que legal carrega ah, esse é o carregador a tomada tá vendo? que legal e essa é a fonte dele, né? olha que legal isso olha que bacana a fonte cara, é compacto, né? não é tão grande também, né? assim, eu achei que fosse até maior é assim você carrega em casa aqui, aqui na China é 220 volts 220 volts olha só que legal, gente esse daqui é o padrão de tomada aqui da China mas tem adaptador, tá? se você tiver adaptador aí tá tranquilo cara, o que eu gosto aqui da China é o seguinte esses carpetes que vocês colocam, né? isso eu acho muito útil para proteger é, porque se você carregasse lá óleo alguma coisa aqui do mercado alguma coisa que cai é só você tirar e limpar depois não suja não mancha o carpete original eu quero ver uma coisa aqui eu quero ver uma coisa aqui sim ah, meu Deus não tem estepe também não, não tem mas tem o que? o kit de reparo como sempre olha só que legal esse nunca foi usado, hein, amor? e uma detalhe tá novinho esse é a cola, né? esse cola é como esse esse não é reciclável esse é só uma vez, tá? depois acabar você tem que comprar outro para trocar exatamente olha, vale falar uma coisa aqui nesse vídeo eu vou até deixar aqui meu comentário sobre o assunto reciclagem das coisas e depois o descarte da bateria descarte desses produtos assim bom, primeiro sobre descarte da bateria aqui na China eu acredito no Brasil seja a mesma regra geralmente eles têm garantia de oito anos ou cem e cinquenta mil quilômetros dentro disso você pode trocar a bateria de grátis de graça e você dirige o carro e volta para a empresa o carro é BVD e aí depois dentro de, sei lá sétimo ano sexto ano e você acha que a bateria não está funcionando muito bem você dirige de volta e BVD vai trocar para você de graça mas aí é que está a carcaça da bateria aquele plástico, né? o resíduo da bateria é igual uma pilha a gente não pode jogar fora em qualquer lugar você deixa com a BVD, certo? sim qualquer bateria eu acredito que é a mesma regra porque você não pode jogar qualquer lixeiro exatamente aí fica o toque para você aí no Brasil quando não tiver com o seu BVD quase acabando a bateria gente sempre trocar na concessionária porque eles fazem o descarte e a reciclagem das baterias está aí a resposta para a galera que estava comentando com dúvida eu também tinha essa dúvida e a Sabrina já sabia dessa informação e outra dica para a pessoa que já tem esse carro elétrico caso furasse o penil eu sugeria porque aqui eu já falei com os fábricos aqui todo mundo fala que depois você coloca essa cola dentro do penil e com essa roda girando assim mais e aí essa cola vai encher esse penil por isso que vai conseguir recuperar esse penil isso mas não pode passar velocidade mais de 80 km isso seria assim que tipo procurar o mecânico para trocar perto de você trocar assim que possível mas tem alguns cola bom qualidade bom conseguir até andar mil km tranquilo mas geralmente máximo 100 200 km tá certo é só para é só para segurar mesmo o pneu para você achar um especialista para trocar um borracheiro mais tempo essa cola fica dentro do penil vai sujar danificar a roda roda penil então assim que realmente você pode usar essa cola para realmente temporariamente depois tem que trocar de quatro maneiras esse porta-malas não tem muita frescura o bom dele é que ele é um senhor porta-malas também né por ser um carro sedã ele é bem espaçoso mas ele tem luzinha aqui ó de cortesia ele tem ali um botão para você rebater o banco né para você ficar maior ainda o carro e ele também tem um carpete muito bom tá vendo qualidade muito boa ele tem aqui uma redinha para você guardar as tranqueiras já tem as tranqueirinhas aqui aqui como a gente já mostrou né para levantar para pegar o kit né de reparo do pneu o carregador é isso ele não tem frescura nenhuma mesmo aqui tem uma alcinha para você baixar olha só que legal e fechou vou mostrar um pouco dos acabamentos aqui da parte traseira do carro tá da parte dos passageiros bom corino isso muito bom muito bom mesmo é um corino bem resistente ó né um couro sintético né com costura em vermelho a outra costura em creme lembrando que aqui é creme mas deve ter outras cores desse carro não sei é o certo mas aqui também black piano black piano imitando inox né a maçaneta aqui também um aço escovado parece um aço escovado muito legal saída do alto-falante aqui também para guardar umas tranqueirinhas já tem uma tranqueirinha ali que eu não sei o que é mais alto-falante aqui e aqui os bancos conchas cara ele sempre coloca um banco concha eu acho isso incrível eu acho que dá um ar de esportividade num carro eu acho que fica muito legal esse design também ó creme com preto mas aqui não tem plástico tá vendo aqui é tudo realmente o corino aqui também um porta-tranqueirinhas aqui os bancos né lembrando que ele óbvio são cinco cinco lugares né aqui que legal no banco do meio você tem um compartimento aqui ó que é um porta-cocos isso eu acho muito legal para quando está viajando só quatro pessoas encosto né obrigatório o cinto de nos três né lugares aqui mais um pouquinho do acabamento da porta aqui ó o que eu falei eu acho muito legal quando eles colocam essas capas aqui ó tá vendo isso protege o estofamento original né o carpete original e quando você quiser limpar é só você tirar jogar uma mangueira deixar secar e acabou aqui um detalhe também legal são saídas de ar tá vendo ó para os passageiros aqui de trás duas tomadas USB para carregamento e um porta-tranqueirinha que acho que você põe seu celular aqui né e deixa ele carregando bom pessoal aqui é o acabamento da porta da frente né da olha só que legal né corino corino creme aço escovado black piano olha essa maçaneta que bonita eu gostei muito desse design olha só saída do alto-falante outro alto-falante abertura do porta-malas tá vendo não tem muita frescura aqui de painel aqui são botões manuais mesmo galera esse daqui é muito peculiar tá só que quando você compra um carro novo aqui na China as pessoas tem mania de amarrar essas fitas vermelhas para dar sorte né é como se fosse um amuleto né de sorte aqui controle dos vidros que mais ó retrovisor controle do retrovisor trava destrava na porta aqui um pouco do banco banco concha olha que bonito controle dele também ó por controle pra frente pra trás ó reclina volta muito bonito também em couro sintético né corino olha a costura quatro costuras achei bem reforçado isso daqui olha que legal uma costura vermelha e outra creme acho bonito né dá uma quebrada esse vermelho acho que fica muito legal aqui o volante o volante já tá com uma capa vocês podem ver essa é a visão do motorista não tem muito segredo tá vendo esse daqui ele não tem muitos detalhes muita tela ele realmente tem um cockpit bem pequeno tá vendo é uma telinha embutida ó tá até um pouco sujinho né um pouquinho não tá bem sujinho mas olha que bacana ele tem o modo eco ele tá no modo eco e aqui ele mostra o EV que é o que é é realmente quando ele tá operando é com eletricidade 3 graus tá muito frio aqui na China hoje é que ele tem algumas ó algumas informações carga da bateria tá com 77% e olha só que legal combustível ele tá aí marcando que ele ainda anda 402 quilômetros então ali ainda dá bastante a combustível volante sem muito segredo também o loginho do império TIM aqui também os controles de volume atender telefone viva voz enfim rotacionar a tela lembrando que esse daqui também rotaciona a tela já tá olha que interessante achando que só porque ele é antiguinho ele não não rotaciona a tela e o ID caprichou demais 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 pessoal esse daqui é o console principal dele né com os controles aqui também todos essa alavanca de câmbio eu acho muito bonitinha olha que legal ela tem parece uma cabeça de uma cobra né parece uma naja não parece né aqui liga e desliga o carro pisca alerta o que mais que temos aqui desembaçador de vidro ventilador aqui é o modo de dirigir como eu disse ele tá no modo eco certo então ele tem o modo normal o modo eco e o modo esporte né como a maioria dos carros antigos acho que da BYD eles vinham com esses três modos de dirigibilidade que o modo EV né pra quando você quer operar com elétrico aqui também é um é como se fosse um assistente de subida né na neve quando tá frio ou quando tá alguma coisa tá vendo tem até os focos de neve quando tá escorregadinho o piso ele te ajuda ele auxilia olha que bacana esse daqui é o freio de mão dele eu não vou soltar senão a gente vai andar mas esse é o freio de mão aqui porta copos né a gente colocou a chave dele aqui porta copos saída de ar ela sem segredo né Sabrina tava dando uma estudada é uma tela de 10 polegadas igual o E2 e o SIGU né sim igual a linha é 10.1 10.1 10.1 polegadas é a gente arredondou pra 10 né mas tem as mesmas funções que os outros carros que a gente já mostrou aqui se você não viu ainda o vídeo do SIGU vou deixar aqui em cima tá bom e depois logo em seguida aqui eu vou deixar o do E2 E2 também é um carro que a gente gravou aqui foi nosso primeiro carro elétrico mas olha que legal ele tem funções né bem interessantes né que ele mostra o carro o que mais que ele mostra aqui de bom aqui ó o sistema de multimídia ar-condicionado temperatura falando que tá 5 graus lá fora mentira que deve tá mais mais frio ainda porque tava 0 graus tá até nevando já olha que interessante TikTok o que mais temos aqui compras também tem o sisteminha de aplicativos né do da própria BYD aqui WeChat TikTok e aqui ó algumas funções também ó o ar né o ar-condicionado pro lado do motorista ar-condicionado do passageiro aqui ó rotação de tela olha que legal vou acionar de volta aqui outra saída de ar né pro passageiro saída de ar também aqui em cima o painel se vocês forem ver já tá com uma capa tá vendo ó pra proteger do sol cara eu acho muito legal isso que o chinês faz porque realmente isso faz diferença na hora de vender o carro porque quando você for vender não fica aquela amarelado né do painel costuma ficar olha que legal tá vendo tem uma capinha mas assim sem muito segredo esse painel tá olha ele é em corino também aqui em cima tem um airbag aqui um airbag na coluna airbag na coluna também isso ele tem igual igualzinho o Xpeng oito airbags muito bom aqui ó é um azul não sei se dá pra ver mas olha é um acabamento em piano também né ele é bem acetinado só que ele é azul muito bonito aqui também olha em aço escovado ó que bonito gostei desse desse acabamento viu é um painel bem bonito mesmo e aqui né porta luvas manual do carro tudo mais sem segredo essa aqui é o teto dele tá vendo ele tem luz de cortesia também passageiro e motorista esse aqui é a abertura do teto ele tem teto solar muito bom deixa eu abrir aqui pra ver tá muito frio abre aí pra gente aí ó bom Sabrina abriu o teto aqui olha que legal ele tem teto solar tá muito frio por favor Sabrina fecha pra nós esse legal teto solar as luzinhas né deixa eu até apagar aqui bom pessoal quebra sol delay né com espelhinho esse daqui não tem luz caramba esse não dá pra ver minha minha beleza mas é isso esse daqui não tem luzinha mas ok tem o quebra solzinho com espelho e o valor desse carro CXinha você tem mais informações então esse carro é bem baratinho e comprado com todas essas funções aqui custa mais ou menos 100 mil rambi 100 mil rambi pessoal vou mostrar um pouco do motor agora pra vocês Sabrina abriu aqui a tampa da frente né o capô do carro vamos lá caramba que pesado meu esse daqui não tem amortecedor Sabrina vai falar um pouco do motor aqui pra vocês ele é um motor DMI né sim o motor é 1.5 ele e é rosa 110 rosa é potência de chegar 81 kW e a outra coisa que eu toque é 135 135 de torque lembrando que a Sabrina tá falando dos dois motores tá 1.5 mas ela tá falando do motor a combustão e o de 81 kWh é o motor né elétrico né óbvio mas olha que motorzão né caramba ele tá ligado não sei se vocês estão escutando mas esse carro tá ligado tá ele tá ligado e olha que silêncio esse carro ele tá ligado você sabe né tá ligado olha caramba cara poxa que carrão assim é o que foi dito né é um carro de 2021 mas uma tecnologia muito interessante assim foi uma boa evolução tanto que o Sil tem o Sil DMI né que vai chegar também tem híbrido e elétrico também exato mas é interessante falar porque a gente tá falando de uma tecnologia um pouco mais antiga mas que ainda tem carros recentes com essa mesma mecânica né essa versão é branca porém ele tem 5 cores e a Sushizinha vai falar pra vocês quais as cores as 5 cores mais vendidas eu acho que não tem segredo preto vermelho cinza branco e azul e azul e galera um adendo tá nevando começou a nevar aqui tá nevando olha só tá nevando gente bom pessoal agora a gente vai fazer um test drive Sabrina vai dirigir de giribilidade isso aí de giribilidade muito bem olha só sistema de ré bom galera esse carro é híbrido né máximo conseguir chegar é 185 km e é por causa esse também é o híbrido junto ao combustão e elétrico e aí aceleração de 1 até 100 km demora mais ou menos 7.9 segundos 7.9 segundos de 0 a 100 né de 0 a 5 bom 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 é mas bem silencioso também dentro aparência aquela aparência elétrica não não senti nada é não tem barulho né de combustão né de carro gente não tem ronco nenhum não tem barulho nenhum é um carro muito silencioso mesmo e olha só que legal gente a gente tá numa área mais rural aqui ó não sei se vai dar pra vocês verem ó tem uns campos aqui ó ó sistema de ré né com a câmera e com né o tracking né mostrando quanto você tá esterçando acho muito legal isso e aí gostoso dirige esse carro a direção é boa é bem boa por mim parece sempre o trem elétrico também é bem excelência e o governo é para a serena não como aquela Xpeng e luxida high five naquilo realmente parece você tá dirigida um avião é um fórmula 1 né ó mas deixa eu te falar uma coisa sabe por que você não tá escutando nada porque ele tá no modo EV tá vendo ele tá usando só o motor elétrico por isso que a gente não tá escutando nada se você mudar para o combustão aí a gente vai escutar o barulho do carro realmente mas é é bem gostoso né um carro bem confortável né sim sim bem confortável olha que legal muito bom mesmo viu tô tô impressionado com a qualidade desse carro aqui minha amiga falou que é híbrido depois você acabou essa eletricidade né aí o combustão e gasolina vai vir como chama transir automático automático como eletricidade você continua por isso que o híbrido economiza bem mais gasolina em vez de carro combustão você entendeu entendi que legal ele já converte na hora para você né caramba e com esse clima de frio e neve olha tá nevando mesmo olha aqui a louça nossa senhora a gente tá de cobertura aqui na rua mas é isso pessoal a gente vai encerrar esse vídeo com neve mesmo gravamos com neve começo de neve aqui na China pra mostrar pra vocês né um carro um pouquinho mais antigo mas com bastante tecnologia pra vocês verem a evolução aí no Brasil certo e como esses carros como evoluindo desde híbrido exatamente tá vendo do híbrido pro elétrico totalmente e cada vez vai evoluindo mais daqui a pouco a gente não vai ter mais carro né acho que vai ser nave mesmo são naves certo talvez daqui um pouco o carro vai conseguir tipo drone já tem projetos de drone é verdade pessoal pra esse vídeo é só espero que vocês tenham gostado se curtiu compartilha deixa seu comentário aqui embaixo deixa um like certo pra ajudar a gente é isso com esse friozinho com esse friozinho a gente gravando fazendo de tudo pra gravar pra vocês e eu vou deixar aí no final mais playlist de carro elétrico aqui pra vocês e a playlist da China a nossa chegada aqui na China pra vocês acompanharem quem não conhece a nossa história vai começar a acompanhar agora e espero que vocês gostem e é isso pessoal até a próxima até a próxima tchau 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 tchau